Milhão e milhões eu já fiz menor A peça que falta no dominó Derrubando essas casas de show Fiquei conhecido aonde eu for É que desde novo não perco meu foco Onde eu passo vai lá pé de fora Não sei porquê errei lá atrás Mas os meus erros me fez forte demais O tempo passa e eu não volto atrás Fico pensando o que eu deixei pra trás O preço é caro, eu corri demais A fama vem, a fama vai Milhão e milhões eu já fiz menor A peça que falta no dominó Derrubando essas casas de show Fiquei conhecido aonde eu for Milhão e milhões eu já fiz menor A peça que falta no dominó Derrubando essas casas de show Fiquei conhecido aonde eu for É que desde novo não perco meu foco Onde eu passo vai lá pé de fora Não sei porquê errei lá atrás Mas os meus erros me fez forte demais O tempo passa e eu não volto atrás Fico pensando o que eu deixei pra trás O preço é caro, eu corri demais A fama vem, a fama vai Milhão e milhões eu já fiz menor A peça que falta no dominó Derrubando essas casas de show Fiquei conhecido aonde eu for Milhão e milhões eu já fiz menor A peça que falta no dominó Derrubando essas casas de show Fiquei conhecido aonde eu for É que desde novo não perco meu foco Onde eu passo vai lá pé de fora Não sei porquê errei lá atrás Mas os meus erros me fez forte demais O tempo passa e eu não volto atrás Fico pensando o que eu deixei pra trás O preço é caro, eu corri demais A fama vem, a fama vai Milhão e milhões eu já fiz menor A peça que falta no dominó Derrubando essas casas de show Fiquei conhecido aonde eu for Milhão e milhões eu já fiz menor A peça que falta no dominó Derrubando essas casas de show Fiquei conhecido aonde eu for É que desde novo não perco meu foco Onde eu passo vai lá pé de fora Não sei porquê errei lá atrás Mas os meus erros me fez forte demais O tempo passa e eu não volto atrás Fico pensando o que eu deixei pra trás O preço é caro, eu corri demais A fama vem, a fama vai Milhão e milhões eu já fiz menor A peça que falta no dominó Derrubando essas casas de show Fiquei conhecido aonde eu for